Eu tive um caso Com alguém no meu passado Por quem fui apaixonado E depois abandonei O tempo passa e não é que por acaso Com alguém que tive um caso Justamente me encontrei Dessa vez em um filme diferente Ela estava tão contente Nos braços de outro alguém Nessa hora Imagine o que eu senti Outro lhe beijando Eu vi sem poder beijar também Nessa hora Imagine o que eu senti Outro lhe beijando Eu vi sem poder beijar também Se não bastasse o impacto que causou Nem comigo ela falou Não deu a mínima pra mim Eu procurei saber com quem ela estava Eu também não esperava Que doesse tanto assim Ela não conseguiu ficar sozinha A culpa foi toda minha Que não quis lhe dar valor Tenho outra Tenho outra Que me aceita do meu jeito E ela também tem direito De aceitar um novo amor Ela não conseguiu ficar sozinha A culpa foi toda minha Que não quis lhe dar valor Tenho outra Que me aceita do meu jeito E ela também tem direito De aceitar um novo amor Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto